O trânsito de Roma é loucura! Olha o Coliseu! Já tô ouvindo a galera do EA Maze Estamos no Taru EA Maze Não vejo a hora de chegar lá Depois a gente conta pra vocês como foi Um beijo na hora! Valeu! Tchau! Chegamos! Olha isso aqui! Chegou o dia! EMA! Olha esse show! Olha a galera empolgadíssima! Alicia Keys no palco Barão Five, Nelly, Eminem Chegou o pelo! Foi o melhor show da minha vida! Minha realização de um sonho tá aqui! Valeu, Peugeot! Show!